Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 27 de maio de 2023. Amados, esse vídeo é um vídeo muito especial. Nós temos, nos últimos dias, acompanhado o apóstolo Jefferson Neto e temos ouvido que precisamos alcançar a frequência do Espírito Santo. Então, eu senti o desejo de estudar sobre isso, para entender melhor essa frequência, o que vem a ser essa frequência. E aí, nós vamos desembocar lá na física quântica. E eu espero que esse vídeo seja didático e esclarecedor para você. Para isso, eu vou passar um beabá da física quântica. A menor partícula do universo se chama átomo. Você se lembra? Nós estudamos isso lá pela sétima, oitava série do Ensino Fundamental. O átomo é feito por energia. E porque tem energia, ele vibra. Quando vibra, emite ondas. O corpo humano é feito de uma média de 7 octilhões de átomos. Isso mesmo, 7 octilhões de átomos. O 7 te lembra alguma coisa? Deus está presente até nisso. Tudo é feito de átomos. E se os átomos são energia, logo, todos nós e tudo que vemos é feito de energia. Energia que se torna condensada. E porque somos energia, nós vibramos. Nós vibramos quando nos emocionamos. Vibramos quando falamos. Quando cantamos. Nós vibramos o tempo todo. Só que essa vibração que sai em forma de ondas, nós não vemos. Elas são invisíveis ao olhar humano. O micro-ondas, por exemplo, quando você coloca um prato com comida lá dentro, fecha a porta e liga o aparelho, As ondas começam a ser emitidas. Mas nós não vemos. Só vemos o prato rodando. A questão é que, então, da mesma forma como nós vibramos e emitimos ondas, o Espírito Santo também vibra. E nós precisamos alcançar a sua vibração. Eu vou passar um vídeo que vai ajudar nesse entendimento. E eu volto para comentar sobre ele. Então, irmãos, aqui está o homem que está com diapasão em 512 Hz. E do outro lado tem um outro diapasão em 440 Hz. E aí, quando ele toca, como a vibração, o som, a frequência é tudo diferente, não acontece nada. Vamos rever. Agora ele vai trocar e vai colocar 440 Hz. Olha lá a resposta. Então, quando tem essa unidade que é usada para medir a frequência das ondas e da vibração, que é chamada de Hz, igual, do outro lado existe uma resposta. E é isso que nós precisamos saber. Quando nós entramos nessa mesma vibração que o Espírito Santo tem, nós acabamos alcançando ele. Ele trará respostas, experiências, se manifestará de alguma forma, nos dará sonhos, talvez, naquela noite, enfim. Alguma coisa irá acontecer. Agora, a grande questão é... Como alcançar essa vibração? O que fazer para alcançar isso? Bem, eu coloquei aqui nesse vídeo algumas coisas que não ajudam e outras que ajudam a alcançar essa vibração. Vamos começar pelas que não ajudam. No dia a dia, estamos em uma correria fazendo várias coisas, em várias atividades. E, enquanto isso, temos uma fábrica de hormônios, que é a glândula suprarenal, que está liberando hormônios na corrente sanguínea. E esses hormônios nos ajudam dando energia e força para atuar. A questão é que, quando nos ajoelhamos e paramos para vivenciar o momento da adoração, essa fábrica não vai parar automaticamente. Ela vai continuar liberando hormônios e isso pode nos dar o impulso de nos levantarmos e fazermos coisas, atrapalhando o momento de adoração. Se controlarmos esses impulsos e permanecermos ali nesse momento tão especial, vamos começar a acionar uma outra fábrica que fica no cérebro. É o hipotálamo. E ele vai liberar a dopamina. Quando sentimos a presença de Deus, a dopamina é liberada, alcançando todo o nosso corpo. Então, a primeira coisa que aprendemos é que precisamos ser fortes no nosso compromisso de adoração. Vamos ficar ali e rejeitar todo o impulso de sair. até que a segunda fábrica já esteja funcionando, liberando dopamina e assim nós estaremos sentindo a prazerosa presença de Deus. O segundo item que nos atrapalha é um mecanismo que acontece em nossa mente. Os dois modos em que ela trabalha. Os modos on e off. No modo on, a mente fica focada prestando atenção em tudo, pegando tudo nos mínimos detalhes. No modo off, a mente se dispersa. Ela vai pensar em várias coisas e só depois que você percebe que se dispersou é que volta para ficar no on de novo. A nossa mente flutua entre on e off. é assim que ela funciona e isso não nos ajuda. Vamos ter que nos esforçar para permanecermos em uma adoração on com qualidade. Então agora, eu vou passar tudo aquilo que tenho alcançado como recursos que irão nos ajudar a alcançar essa vibração do Espírito Santo. Um. Antes da adoração, abaixe o som dos telefones para que não ouça o toque e provoque interrupções. Dois. Esteja sozinho. No seu momento de adoração pessoal, esteja sozinho. Isso vai ajudar a não criar dispersões e a não se sentir invadido em um momento tão particular. Três. Músicas de adoração. Separe louvores que fale sobre o Espírito Santo e louvores de adoração. Os louvores para esse momento não são louvores com batidas fortes e ritmo rápido. São louvores mais calmos e doces. No final do vídeo, vou deixar sugestões de música que poderão ajudar. Quatro. Deixe uma garrafinha de água ao seu lado. se sentir sede vai ter que se levantar e isso vai te tirar do clima de adoração e automaticamente da vibração que já tenha conquistado. Cinco. Tenha uma toalhinha ou lenço ao seu lado. Porque se você chorar e isso é possível que aconteça por causa das experiências de derretimento que as pessoas sentem. É um toque específico do Espírito Santo em que elas começam a chorar. se isso acontecer você terá como secar as lágrimas rapidamente. Seis. Essa última sugestão é algo muito pessoal que faço. Quando tenho o meu momento de adoração eu coloco hidratante nas mãos e no rosto e fico ali dentro daquele momento com esse item a mais o cheiro do perfume. Sendo que esse perfume me ajuda a lembrar que a minha oferta de adoração também chegará ao céu com o cheiro de um perfume o pai também estará sentindo o perfume da minha adoração e isso me ajuda a focar a mente nesse momento a ficar on o perfume que estou sentindo me ajuda a lembrar que o pai também estará recebendo o cheiro do perfume o cheiro da adoração assim o sacerdote queimará o seu memorial do seu grão trilhado e do seu azeite com todo o seu incenso oferta queimada é ao senhor Levítico 2 16 porque para Deus somos o bom perfume de Cristo 2 Coríntios 2 verso 15 parte a então vamos resumir o que nos atrapalha obedecer a atuação hormonal e continuar em movimento ou seja não reforçar o seu compromisso de adoração não manter a mente focada na adoração obedecendo o modo off o que nos ajuda abaixe o som do telefone faça o seu momento de adoração sozinho separe as músicas de adoração e eu acho que também é importante permitir que essas músicas possam tocar seguidamente sem que você tenha que se levantar e colocar a próxima música tenha tenha uma garrafinha de água e toalhinha use o hidratante ou perfume caso tenha achado essa ideia viável permaneça ali até que a frequência das ondas sejam iguais e o Espírito Santo se manifeste de alguma forma sabemos que isso pode demorar algum tempo mas você estará entrando em um outro nível de adoração desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado por força e os que usam de força se apoderam dele então irmãos eu coloquei aí nesse vídeo tudo aquilo que eu alcancei até agora e que vai nos ajudar agora cabe a nós escolher se a gente vai realmente aproveitar essa janela aberta e querer receber do Espírito Santo de Deus ou se a gente vai passar os dias e enfim simplesmente passar os dias com a vida normal eu espero que isso não aconteça nem comigo nem com você a seguir e também para finalizar eu coloco uma pequena parte de uma ministração do pastor Jefferson Neto em que eu tive a honra e a alegria de poder estar lá na Assembleia de Deus em São Cristóvão em que ele falou sobre a frequência do Espírito Santo que presença gloriosa teu Espírito enche o templo neste santo lugar com o meu ser te adorar tua glória eu posso ver tua presença enche o meu ser diga pra ele que presença gloriosa teu Espírito teu Espírito enche o templo neste santo lugar com o meu ser te adorar sua glória glória nosso nosso Deus tua presença enche o meu ser deixa eu te explicar uma coisa eu tenho ministrado em dezenas de lugares e em 99% dos casos nós temos curas abundantes milagres diversos renovação espiritual batismo com o Espírito Santo em abundância e há um segredo e eu vou dizer pra você esse segredo um segredo nós precisamos achar a frequência do Espírito existe adoração e adoração existe aquela adoração que você oferece existe aquela adoração que ele extrai de você se nós tivermos o nosso coração quebrantado humilde nesta noite e formos rodando o o como é que é o nome que deram lá em Brasília não sei que é lá ômetro aqui potenciômetro o potenciômetro é uma frequência o Espírito Santo está falando numa estação de rádio não basta você ligar o rádio você vai ter com sensibilidade girar o botão com muito cuidado até você achar a frequência vira pro seu vizinho e fala tem uma frequência aqui nesta noite diga pra ele diga pra ele acha a frequência nesta noite sabe o que aconteceu em Brasília sabe o que aconteceu em Brasília durante a adoração quem é crente aqui você tem fé teve um dos cultos tão poderosos em Brasília que uma mulher saiu do chão tô falando aqui na internet tá todo mundo vendo pastor compartilhou comigo depois falou apóstolo do céu tô apavorado o que que foi uma mulher levitou a gente acredita que Pedro andou sobre a água qual é a dificuldade de acreditar que Deus pode fazer algo estrondoso desse jeito e o evento lá terminou ontem de manhã e até o momento que eu estava saindo do aeroporto já tínhamos contado mais de 12 milagres confirmados curas diversas libertações e tantas outras coisas que Deus fez qual é o segredo o segredo é o ministrante não o segredo é a igreja onde a coisa está acontecendo não o segredo é a denominação não qual é o segredo diga comigo é a frequência nós temos que achar a frequência se nós acharmos a frequência a gente salta de pentecostes para tabernáculos de pentecostes